Fala galera, meu nome é Henrique Alves, sejam muito bem-vindos ao canal Sobre Muitas Coisas Mais um vídeo pra projetar lançamento da Netflix E dessa vez eu vou falar sobre a possibilidade do filme A Fera do Mar ganhar uma continuação E eu decidi gravar esse vídeo, pois muita gente que já assistiu o longa de animação Que está fazendo o maior sucesso aqui no Brasil, veio me perguntar se ele ganhará ou não uma sequência E quem me acompanha aqui no canal sabe o quanto eu curto falar sobre animações E também sabe que eu não gosto de ficar enrolando E por causa disso, eu já começo dizendo que no dia que eu estou gravando esse vídeo A Netflix ainda não falou se o filme ganhará uma continuação Porém, as chances de A Fera do Mar 2 acontecer são imensas E eu digo isso pelo fato do filme estar fazendo um baita sucesso na plataforma de serviço de streaming E além disso, o longa é uma produção original da Netflix e Animation E isso aumenta demais as chances da animação ganhar uma sequência E se essa continuação realmente acontecer Eu acredito que A Fera do Mar 2 esteja chegando aqui no Brasil no início de 2024 E você já assistiu A Fera do Magos, todo o que viu E não viu a do longa ganhar uma sequência? Deixe aqui nos comentários Gostou do vídeo? Curta o vídeo, compartilhe o vídeo Isso é muito, mas muito importante para o crescimento do canal E eu sempre gosto de lembrar Se você curte descobrir todos os lançamentos da Netflix Esse é o canal certo pra você Pode se inscrever sem medo Me siga nas redes sociais que é o Rob Henrique Alves TV Um grande abraço e até o próximo vídeo Valeu galera, fui!